Ali são mais dois contratos de pavimentação, que é da Cargill ao Agrícola. Então, todo aquele bairro ali será pavimentado também. Ali a empresa é a RM Construções, eles já estão trabalhando, então já fizeram terraplanagem, estão fazendo as drenagens para vir posteriormente com a capa. Eu acredito que também logo aí agora eles consigam estar finalizando também lá. São empresas que estão trabalhando no município. Nós, como gestores, estamos cobrando, acompanhando, tem os fiscais da obra, os fiscais do contrato também, e a gente faz aí reuniões cobrando para que a obra aconteça, porque às vezes acaba, as pessoas acham que estão enrolando, não termina, a empresa acaba pegando mais de um contrato, está um canteiro de obra aqui, outro lá, mas enfim. A expectativa é que nos próximos seis meses esteja tudo concluído. E a população que mora ali naquele setor tem um pouco de paciência, e a gente sabe que causa transtorno, mas é tudo para um bem melhor. Com certeza, valeta, máquina passando, entulho de terra, é um transtorno, mas é pensar para o melhor, pela melhoria ali da sua rua, do seu bairro. Então, a gente pede a compreensão. Temos também as redes, essa equipe do DAE está lá acompanhando. Então, as máquinas passam, cava, pega a rede, estoura a rede, fecha registro, entra barro na rede. Então, todo esse transtorno que a gente já vem, desde o ano passado, acontecendo, a população a gente só tem que pedir um pouquinho de paciência, de calma, que logo, logo estará tudo concluído. E aí